O número 31 é Prime Perry, uma consignação do Aras São Jorge e de TD Racing, potro de 8 de outubro, filho de Gett Dalperry, o pai de Ioyo Verde, em Prime Secret por No Secrets Here, ganhador do All America Futurity e um dos melhores garanhões da atualidade. Segundo leilão Mega Velocidade, será virtual e quinta-feira, dia 16 de julho, antes da final do Grande Prêmio Mega Race e das classificatórias do Super Speed.